00,00,00 A 단 cidades Abreu 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 Acho que pega, tá mudando agora, eu acho. É, donando, não? Mas não tem o óbvio, eu vou pegar para esse povo, não. Não tem o óbvio, eu vou pegar para esse povo. Nesse momento agora, homenagem a Dêner Assunção Brás, também vitimado de um acidente em Medellín. Deixamos aqui eternizado o nosso agradecimento ao campeão Dêner Assunção, pela dedicação, comprometimento e lealdade com que vestiu e honrou a camisa do Ituano Futebol Clube. Para sempre em nossos corações, a diretoria. Atenção, torcedores, todos os participantes, pedimos agora um minuto de silêncio. Atenção, torcedores, todos os participantes. Ok, muito obrigado. Não, só chato. Atenção, torcedores, todos os participantes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto